Fala minha família, como é que cês tão? De A a Z, de Aurélia agora, tá? Campeão que é mais late game, mid late game, então... A gente vai sofrer um pouquinho aí, nesse comecinho de game, mas aqui é nóis, cês tá ligado, né? Tem essa história. Pô, sabeu que o Aurelion Sol é tipo o cachorro, ele consegue... É, ele tenta... Ai, meu Deus do céu. Tem que segurar o quê? Eu apertei sem querer. É... O Aurelion Sol, ele dá pra cê ficar... É... girando. E ele fica tentando pegar o próprio rabo, né? Ah, entendeu. Isso aí é memória genética do cachorro, viu? Ele tenta... Ele sempre dá uma voltinha de dormir porque ele ficava a favor do vento, ó. Tá bom pra ele esperar o predador? É. É instinto de... Antigamente, quando eles eram lobo? Eu sim. Ah, entendi. Pô, como é que eu vou estacar com esse campeão na jungle? Eu vou ter que esperar o... O E. Pra finalizar. Ô, Arnal, vai ser a noção. Como é que agora vai? Eu não dei o peso da onda porque ele trouxerizinho... Vai lá... Vai noção. Aí! Ó, Tibi, tô lascado com isso aqui, viu, mano? É sério? É, porque tem que estar... Esse campeão é de scaling. Como é que eu vou escalar na jungle? Eu tenho que ficar esperando o bicho ficar com vida baixa pra poder usar uma magia aqui, velho? Ué? Aí, ó. Aí, ó. Alguém mandou você fazer a horário não? Aí tá esse que continua a jungle. Alguém mandou você fazer a horário de jungle? Não, ninguém manda. Acontece que é o de AZ na mandinga, né? Então, você aceita, ué. Vai derrota. Você é o Atashi, o Atibia de God? Ó. Pei. 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 Ó, fiz cinco campos... Cinco campos e nasceu a ronguejo. O lixo dele não é tão ruim, não. O problema é que se os caras me pegarem é uma pancada, né? O inimigo foi eliminado. Caralho, eu não sou o Atashi, cara. Dá pra subir, dá pra subir. Você vai se matar, o que você vai fazer? Sobe, velho. Ele vai ter que baixar. Me, velho que o Fábio é. Tô pegando, eu sou o cachorro, hein? Ele tá sem... Ele tá sem... Ele tá sem... Tô pegando mesmo? Tô pegando literalmente tudo? Mossa. Ih, rodeado ela pra debaixo, né, Deus? Um chatoha aqui minha... Um aposta antiga. Ô, Christian. 15 stack, tibia, 15 stack, o que quer dizer rapaziada esses 15 stack? Eu não sei, é até hoje que faz, até hoje. Eu acho que é o execute do Apple. Deixa eu ver aqui ó, a passiva ó. Quanto mais stack ó, o sopro de luz. Dá dano na porcentagem da vida máxima né, como dano mágico adicional. Que é o meu Q. Ah, o que mais? Quanto mais eu tenho stack. O voo astral aumenta o range. O meu é, o meu é 3.0% de área aumentada e 0.5 de limiar de execução adicional. Quanto mais stack mais eu pego no execute. E também a ult né. A área aumentada. Tá bom. Ó. 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 Vixe, estaquei. Ó, dá pra fazer os bichinhos lá? Não dá não? Dá. Vamos lá, vamos lá comigo. Não, eu disse que dá, eu disse que eu vou. Tem diferença no português aí. Ih, o que ela tá fazendo mano? E aí ó? Você pega? Não tá fazendo. Você tá louco? Acabou de fazer. Acabou de morrer. Cadê o Yas? Ah, eu vou fazer isso aqui mano, a moral. Eu vou. Eu vou. Daí é bichinho. É bichinho. É bichinho. Mata, mata. Você sabe fazer o quê tipo esse campeão? Acho que é lágrima da deusa né? Fazer cajado arcanjo pra esse campeão aqui. Pior que eu tô de colheita, só tô farmando velho. Eu tô de colheita, mas só tô farmando. Tá tudo errado. Mais um fato curioso. Eu vou falar uma coisa que é engraçado. Fala, fala aí. A bandeira dos Estados Unidos foi desenhada por um estudante clã. Lá em mil lá vai cacetada, tá? E ele ganhou nota média, tá? Pela bandeira. Nota média não foi nota boa? Não. A bandeira é usada até hoje clã. Claro que tinha menos estrela porque tinha menos status. Tá, óbvio é ruim. Tá bom? Como se a gente não ganhou nota boa pro desenho da bandeira do país não. Ó, vou gankar em. É o primeiro gank em mil agora. Leveu seis velho. Mata, mata. Stax, 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 Stax. Stax, Stax, Stax. Toma. Nossa, o dano tá duro. Eu vou matar isso. Eu vou quebrar essas ward aqui. Eu vou quebrar essas ward aqui. Rapaz, o Brown é o cara no tanca, né velho? O modelo tá transmitido também? Não, no YouTube. Moiou. Moiou, moiou, velho. O Brown não tanca. O Brown não tanca. Eu vou deixar fazer o dragão. Dane-se. Deixa, deixa, deixa. O Brown tá com medo. É uma suraca. Com escudo. Deixa porque seria até errado você, como um dragão, matar um dragão, né? É, certo. É, aí você tem um pinto. Eu só queria gankar, só queria fazer alguma coisa, mas o Brown tá com medo, velho. Tá na mandinga olinga. Ali já era, não vai virar nada aquela luta ali, velho. E esse cara aí, velho? Por que você foi no top? Eu gosto de ser no mid, velho. Não tem mais sinergia no vídeo quando você tá no mid. Quando você tá no top, o vídeo fica sem sinergia. Sabia? Eu posso falar a verdade? Você gosta que eu vá no mid porque é mais fácil que você gankar e parecer que você é mais forte. É, hoje eu tô meio honesto, viu, Rodel? Quer perguntar as coisas? Eu pergunto que hoje eu tô honesto. Tá ligado? Ah, você tá honesto? É, hoje eu tô honestão. Ah, eu não sei o que eu falo pra você agora. Não sei, não sei, não tenho pergunta. Eu só queria gankar, tá ligado? Olha os cara, olha o Brown morrendo, velho. Eu vi pelo minimapo o cara parado lá, o Skarner, velho. Que coisa mais feia. Eu posso ir lá no top? Você vai lutar? Pode. Não, se você quiser lá não é matéria. Pera aí, a hora que você falar... Tá aqui a última. Não. Então vai, 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 bora. Então vai. Chegou, chegou, chegou. Vem. Vou deixar pra você que tu não é amigo, velho. Tá bom? Não vou matar não. Jesus amarelo. Ele gastou flash, ele gastou flash. Pia dano, velho. O meu combo tava todo ali, ele gastou flash. Você quer que eu passe o quê? Pia dano, velho. Eu gostaria que você fizesse qualquer coisa. Não, Fins, tem um item fechado. Você quer comparar uma eclipse com uma botinha de... Feiticeiro? Faz alguma coisa. Tem aqui, ó. Quer matar o Skarner aqui? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Dá, dá, dá. Vai, invade, velho. Cadê uma dela, velho? Mano, tô de aurélia, velho. Tô de aurélia, velho. Cê acalma, lá. Ele tá fazendo dragão, ó. O cara tá fazendo dragão, velho. Vai fazer bichinho? Vai, vai, velho. Faz tudo, mano. Ou é a cadência? Não, não. Faz tudo. Porque você, cara, olha a doida. Mano. Tá louca. O que que tem aí, ó? Ultima frase. Vai, cê tá com medo de mim? Tá passando? Tá passando? Ei, cara, eu tô lá, hein. Tô sozinho, velho. Tô sozinho, velho. O que você tá fazendo aí, velho? Só aí, eu vou morrer, foda-se. Você só morreu pela cadência, velho. Não, não, não. Vou te falar uma coisa, velho. Você morreu pela cadência, velho. Deixa eu te falar. Calma lá. Só pra você entender o conceito que você fez, velho. Ah, pra eu entender. Existe um mandamento que foi criado por Joseph Smith. Joseph Smith? Que que é esse, velho? É o profeta dos mormons. Não deixarais o seu amigo na mão no batilar, velho. Profeta dos mormons? Foi aquele maluco que encontrou com você lá no... Eu falo com eles aqui em casa. Eles mandam dois a cada... Eles mandam duas pessoas diferentes a cada vez. Eu falo inglês pra treinar na inglesa. E aí... Nossa, eu vou roubar com boa, só por causa da... Com o que você fez, tá, velho? Só por causa disso, tá bom? Vai, tenta matar ele, vai. Ah, ah Vai, vai, deixa sair daqui. Ah, é isso aí, você tá gravando pro YouTube, é isso? É isso? Vai, deixa eu não baxilar. Tem da flecha em outro mesmo lugar, ó. É, dá risada, vai, dá risada Ai, que doente, né, véi É o doente, mano, é o doente Vou fazer ali, André, véi Se até que o teu farm não tá tão ruim, não, viu, véi? Não fiz Você fala que a hora é ruim, mas eu já vi que eu Não, não é que tá ruim, lógico que não tá ruim, só tô farmando Olha meu, cadê ela, filho? Zero, zero, dois? Cadê minha participação? É o novo, é o novo zero, zero, sete, véi? Zero, zero, dois? Meu nome é Rodil Pondi, Rodil Prazer Ah, cancelou meu quê? Por quê, véi? Que nada a ver Ah, não vou esperar meu E, não Eu tenho que começar, eu tenho que usar meu E pra finalizar Não tem jeito Meu nome é Rodolfo James Rodolfo Meu nome é Pondi Pondi, Rodil Não, não tem nada aqui legal, pessoal Ah, que graça Meu nome é... Meu nome é... Pondi, cara Pondi, mano, é bom que fica com 0,07 Cara, eu vou te falar, véi, cadê o dano do meu campeão, véi? Cadê o dano do meu campeão, véi? Eu vou acabar com esses caras, véi Vocês vão ver no late game Vocês vão ver... Não, vocês vão ver no late game o que que eu vou aprontar nesse jogo, tá? Vocês escutam o que eu tô falando, véi? Aguardem Daqui 10 minutos Se eu perder esse jogo, eu deleto o LOL Pronto, é isso que eu falo pros caras Porque eu confio no meu potencial, entendeu? Eu confio no meu potencial Aqui, mãe Meu Deus, o cara levou lá, véi Não, não, pode colocar Cara, o farm do Yasuo, véi O farm do Yasuo? É, é Um pouco complicado Não, mas eu preciso fechar meu... É que meu campeão é muito scaling, time Eu não tenho o que fazer, véi Infelizmente Tem o que fazer, mano Você consegue botar aqui o bot, mano? Cara, eu tô sem... Pera aí, eu vou levar a torre, velho Mas eu vou jogar um pouco mais cedo Eu já vi que você é a Satra Hard E eu não quero perder pra ele Ah! Esse é o filho do b... O que você tava fazendo, véi? Eu tava matando no meio, velho Ele veio pela wave, véi Mataram no bot Mataram no bot Vou pegar o wave no mid E vou levar o... E vamos pro dragão Foi, mãe Tá bom, não vou comer agora, não Tenho que esperar acabar, mãe Vamos, drag? Vamos, drag? Não, pega o dragão Sério, sério Vamos, vamos Chamar ajuda Aí, não Oi Skarner Skarner tá campando o bot Não, filho Você vai ver Você vai ver Daqui a pouco, véi Só deixa eu fechar Minha healar E esse... Esse outro bagulho aqui Nossa, fica a puta Tibinha Já tô com o item já fechado E tem a lágrima já pra fazer Hum, o Yasuo saiu pegando ainda o Usmin Eu posso tentar subir Dá pra dar Ele... Chegou... Ele joga... Ele joga... Ah, mano Na moral, velho O cara me prendeu ali na parede O que que tem uma karma aqui, velho? Eu falei que você morre Não, mas acontece que eu tenho No mato tinha dois malucos me esperando ali, gordinho Fechei aqui Eu vou fechar Hillar aí primeiro E depois eu faço o Cetro Mano, vocês vão ver, rapaz Eu vou acabar com esse jogo Eu vou acabar com esse jogo É que o pior aqui tem que escalar muito, mano Infelizmente, ele é muito scaling Ó lá no mid de lá, ó Meu Deus, o Sile se matou aqui Você vem aqui? Eu tô indo, mano Ele tá sem fé, dá pra matar Vixe! Vixe, vixe! Aqui, peraí, peraí Ele me matou em um segundo, velho Ele tá de gume e mata crack Ele me matou em um segundo, velho Eu desacreditei Eu achei que ele ia fugir, rapaziada Você mata? Caraca, o Brown é inútil! O Brown é inútil Esquece o Brown Esquece o Brown, tá? Esquece o Brown Esquece o Brown Deixa eu voltar pro farm, Tibinha Eu tenho que farmar, velho Deixa eu farmar Calma, calma Não precisa xingar Calma, calma, velho Calma, calma, calma Eu sei o que você é de uma puta! Caralho, velho Calma, calma, velho Calma Espera eu pegar dois itens Eu vou acabar com o game, velho Calma, velho Esse aqui é o pior que é dois itens É dois itens, velho Calma Calma Nossa, olha o Brown, velho Teve que dar a volta Vai pegar o farm aqui? Beleza Relaxa, relaxa, velho Relaxa que o bagulho é louco Eu vou voltar pro game Eu vou voltar pro game, velho Mano, Yasu tá no top E aí, vai levar tudo Ele tá fazendo espada do rei Agora Olha ele aí Funcionou? Ah Eu só preciso fechar mais um item Mais um item eu fico bem É isso, cara Daí você se lascou, hein, mano O late game tá chegando, tá? Só isso que eu queria falar pra vocês Cara, o seu late game é muito forte, velho Mas muito forte mesmo, velho Se você fizer todos os teus itens e eu botar Você mata tudo Você mata quase tudo Já sabe Não, ele me corta depois, velho Ele corta, velho Eu não vou chegar, velho Só foi isso Aqui deu bom Deixa eu ver o negócio aqui Tá Levar uma torre também É isso Ele para ali Vamos ver se eu salvo o skill Pelo menos, né? Hum, pegou Nossa, eu matei o cara! cara como assim? você é hacker será que foi o slow do echo que eu mandei ali no mid? ai que alegria vou dar bem pro dragão tá? meu late game chegou meu late game chegou com graça de deus pode startar tô indo ai ela tava aqui pode ir pode ir que eu vou rebentar todo mundo tá? eu to de liandre e to de rilai eu vou com você tá? eu vou com você tá bom pra você ai? tá bom pra você ai? eu te ajudo velho eu não sou igual os caras que ficam olhando não velho eu saí da base cheguei primeiro com os caras que já tava aqui mora o cara tá lá no top iassi viu não iassi saiu no mid que tava no top não o gp que tava no top o gp tu? o gp tava lá o gp tu você sabia que aquele filme do pinock não existiu? que tem o dino falange tá ligado? sabe? lembra não? não ou você não assistiu ué? calma ai calma ai o desgraçado tava é ele acha que eu sou bobo velho ele tava me roubando velho o filme do pinock não existiu como assim? não to entendendo velho seu dialeto ai não não o pinocchio lembra do pinocchio desenhinho tá ligado que a gente se 5G vendo aquele filme antigo velho sei não 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 cê sabe que aquele filme lá é de 1940 não sei sabe como é que o pinocchio descobriu que ele era de madeira? ahahahahaha agora quando eu to ca pu Isso, mata essa otária, isso Isso Esse cara morreu, tá? Esse cara morreu, tá? Esse cara é podre Pode ir pra cima Esse cara tem capa de fogo celular Esse aí não tem nada, esse aí não Tem uma botinha que corre pra caceta Ui Tá bom, nice Errar você não errou Mas foi uma tentativa boa Né? Nice try, como os caras falam N e T Os caras falam N e T Você fala inglês, meu amigo que ouve você Muito bem Claro, meu amigo Posso perguntar para você? O que É Você tem Jiggy ou Pussy? Eu tenho um Um pequeno Um pequeno Eu preciso Eu não sei como falar inglês Não, pega aquele cara GP Pegue a gangplank, vamos matar a gangplank Oh meu Deus Estou vindo, estou vindo Oh meu Deus Faker Zé Desculpa Era Ele estava no problema Ele está no problema Ele está no problema O que ele foi? O que ele estava no braço? Eu não sei Eu não sei Fiquei no bota-fogo aí no... Ah, socorro! Vai rodar, bota-fogo nesses caras aí Quem tá rodando? O que? O que? Cê tá querendo me desprezar Minha play, é? Eu falei que o late game ia chegar, doido Mano, não tem... Mano, tanca! Tá bom Deu bom, deu bom, deu bom Ai, graças a Deus chegou o late game Eu odeio campeões late games, velho Que demônio, ó, fica forte, velho E se eu reduzir a ulti com isso aqui Será que compensa, velho? Será que compensa, rapaziada? Reduzir a ulti com isso aqui? Na mandimgolinga? Vou fazer o red e tô descendo, hein? Não, mentira, vou fazer o blue Oh, Rodela Hum, fala Certo Certo Cala a boca, meu Deus do céu, velho Certo? Aí, dá Para, para, para Eu midi, eu midi, eu midi O cara vai levar tudo Peraí, peraí Peraí, peraí, que eu vou voltar Peraí, peraí Peraí, peraí Desce ele, bombom Aí, aí Vem, vem, vem Vai, pera, meu irmão Tem um cara pra andar pro outro lado Viu? Eu posso ter roubado até o saco Mas... Tá, não, ó, ó Eu prefiro o dragão Tem um cara aqui, ó Vixe, aqui morreu, viu? Explodiu, na verdade É o late game Chegou o late game do dragão Você vai lá pro top É você Eu vou lá Caralho, mas vai levar tudo Ai, o cara me ultou Ai! Ah, ele me roubou porque ele me ultou, velho Não dá pra smitar na hora que ele... Você acredita? Dá sim O dele é sua pressão Não deu, não Mas não deu Juro pra você que eu tentei apertar 10 vezes, velho Tá! Não deu pra... Tá Pra apertar o golpear Ele fica quieto, velho É... É... Não deu pra apertar, imbecil Não deu Você é imbecil? Pergunta pra tua irmã Mas não deu, eu tô falando sério Não deu, velho Ó, o meu E tá dando execute com 13% Se a vida do cara chegar com 13%, eu mato ele com o meu E Eu vou rever o replay Você pode jurar que não dá pra smitar com a ult do... Mano, não deu, Tibia Não deu, eu apertei, mano Eu apertei Você jura? Jura? Eu não sei se eu juro, mas eu apertei, caralho Eu não sou o idiota desse nível assim, entendeu? Eu não sou o idiota igual o Brown É... É... Não deu, vai fazer o quê? Ô, na moral, eu tô estacando meus bagulho, velho Estaca aí, eu tô te ajudando, meu nome Mentira, só porque eu chorei Não, não, na verdade, esse aí eu te ajudei, meu Ah, é? Você é amigo? Mas eu não vou falar o meu Quantas vezes você não me roubou o catapo? Tem alguém aqui Ó, não tem ninguém, não É, eu vou dar B, eu vou dar B Eu tô com mais um item Eu vou fazer rabadão de silasca Que é full AP, rapaziada Full AP Tio, depois vou dar um tapa pro meu tio Tio, tio, ó, caralho É igual de alho? Ó, tá chegando, tá chegando Eu já observei Eu já observei Meu Deus Entenda Que raça, tá valido, velho Não vai falar esses caras aí, mano Não vou mesmo não O cara me deu slow esse desgraçado, velho Ele me deu muito dano, velho Ele me deu muito dano, velho No barril Desacreditei Desacreditei do potencial desse GP Me matei Eu me matei, rapazada Me matei, trolei Eu não sou, velho Eu só... Luka, yeah É... A que tava tocando Eu não sei Lima, Oscar Lima Esse cara no mid aqui O que é esse aqui? Esse aço aqui? O que é isso? O que é essa doença aqui? Não, e o Brau batendo parado Parecendo um bocó Nossa, que coisa mais Veio, Brau É daqui pra cadeia Não, o Brau é daqui pra cadeia, tá? Quanto tempo tem pra minha ult? 49 segundos Tem que ir lá no bot, ó Você vai lá no bot, minha? Vou, vou, vou Eu tô esperando ver se eu ia puxar lá no bot Daí, eu vi o Dynas Olha esse pod aqui, velho Ele vai selecionar O que? O que? O que você tem a minha ultima? Que você tem a minha ultima? Não conheço a nova ultima Maria, velho Você viu isso aí? Mas não tem, tô tão felizinho, ó Meu Deus do céu Tá morrendo todo mundo, velho Ou, ou os caras Se eles ganhassem a luta é GG deles, velho É, pra quebrar um rolo, outro, velho Na moral, pra quebrar um rolo, outro rolo, né? Tá ligado? Ih, tirou tudo duas vezes, velho O Yasuo Nossa, o Yasuo botou pro teu, botou o bagulho, velho Reseta, reseta, reseta Ele pressou já Oh, o cara vai dar GG Quem que vai dar GG? Não tem ninguém ali, dô Quem tava puxando lá? Não era o GP? Não tem ninguém, não Oh, velho Melhor você ver o médico ou não? Não, mas eu achei que era o GP, pô Que tava puxando aquilo ali Era os Minions Já não tem limite Ah, pô, os Minions, padrão? Vamos lá no barão comigo? Ô, sabe que o meu tio tinha AD, tá ligado? A última coisa que ele falou é os caras vão dar GG, dô Então cuidado, velho É... Eu vou parar o GP, velho Não, eu vou aí, eu vou em prisão Não, vem aqui, vem aqui, tá todo mundo morto, pô Tancar pra ele aqui, velho Vamo, dragão, vamo, dragão Vamo, dragão, vamo, dragão Vamo, dragão, vamo, dragão Vamo, dragão, vamo, dragão Não vou ultar isso aqui não, viu Não vou smitar isso aqui não Não, não vai, não Tá de boa Bora, bora, bora lá, bora lá, bora lá Vai, que dragãozinho tá, cuda Chega aí, só chega, só chega, só chega Vem comigo Pera ali, pega a goiaba Tudo pra fora Peguei, peguei, peguei Vai ter alguém ali, ó Como o gado não tá atacando Seis like, né? Ah, eu não vou pegar isso aí não, eu vou morrer, velho E aí eu fudi, velho Tá cá? Eu vou fudir, velho Meu Deus Só sai, só sai, boa Todo mundo tem o barão, só sai Ah, levaram Meu Deus Se eu pego esse dragão, eu morro, viu Tinha que deixar ele se pegar, não teve o que fazer O VGP tava me fechando pelo rio Não deu Mano, por que que o cara tá 2 barra 8, tem mais item que você, esse cara aí, velho Só armou, né? Só armou, né? Só armou, né? Só o farm dele sem, ele ganha dinheiro, velho Só ficou armou, né? Tá bom Mano, por que que nós estamos conseguindo puxar a rota? Nós estamos sempre na base, velho Que jogo mais feio, velho Eu vou expletar esse jogo, mais feio barão, né? Mano Puxa as rotas Puxa as rotas Para de ficar na base O time fica na base, velho Não, e o Brau que não arda? Não, não arda, não tá com o time Meu pai amado, ele não arda, velho Ele não arda, ele tem 3 ward ali, ó Olha que ward mais feia Isso aqui é ward de preguiçoso Põe mais na ponta Olha, tem ward ali no meio? Rapaz, mas que coisa mais feia, rapaz do céu Esse Brau aí, tinha que colocar foto dele atrás do cigarro, velho Tem alguém aqui, hein? O que é? É doido O que é que é esse aqui, velho? Cara, eu vou tentar ir aí, velho Que que se lasca? Que isso? Que que é isso? Ele passa pela parede agora, doido Gostei, velho Tô desatualizado desse novo cigarro aí, velho Gostei, velho Ele tem um trofão, velho Fica com medo Ele tem um mire, velho Ele tem um trofão, 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 velho Cara, segura aí, não morre não Meu pai amado Pera aí, mano Se você restionar, eu mato Todo mundo, vai Aqui o cara O todo tem que Saia, faz alguma coisa Isso Puxa um top O resto mid Um top, resto mid Um top, resto mid Isso Ele bate um cara só Mas ele segura, ele segura Leva o mid, leva o mid Mano, toda vez Ele me uta na team Eu tenho que tomar muito cuidado Pior que eu não fiz zonha nem nada Eu tô na loucura, eu fiz a build de full dano Mano, dá pra levar inibidor, tá? Inibidor Deixa eu sinalizar inibidor pros caras aqui Vai, vai, vai Só bate Inibidor, inibidor, inibidor Sai, sai, sai Linda, é linda Lupa linda, linda Lupa linda, rapaz Chupa o meu picolé Mano, tem que resetar Reseta, reseta pro dragão Reseta pro que? Falta dois Dizendo de grana Preciso pros Kruger Meu Deus do céu Olha o que eu joguei aqui, rapaz É o bagulho errado Esse cara no mid aqui, velho Aí, terminou isso Aí, deu boa Aí, dude Ai, cara O Brau, o Brau, ele voltou em mim Nós matava o Yasu, tipinha Ele pulou em mim Nós matava o Yasu, velho Ele tem medo de jogar Desgraça Ô, Brau Nós dois matava o Yasu Você pulou em mim O que que tá acontecendo com você? Tá Tá trolando Ah, o dragão é dos caras agora, velho Ô, o cara não arda Ele não protege ninguém Ele tá com 30 assistências Apertando o W na galera Apertando o W na galera Eu tenho que matar aquele cara lá Te mata aquele maluco O cara tá com bota de mobility, tibinha Ele já tá com o build, velho Ele tá com o dragão da montanha também, doido Vixi, você acaba com ele, doido O que que é isso aí, doido? O que? Acertou porque eu escutei o barulho, ó Ah, não tem ward, não tem ward, não tem ward no barão Ele spota barão Cara, que jogo mais feio da desgraça, velho Ô, namorado, rapaz Eu peço até perdão Quem tá assistindo isso daqui, velho Gastei na internet e energia pra ver isso aqui Que trem mais feio Boa É isso Mas eu tô voltando Não, o W na frente só queria um batata lá Cara, eu vou voltar porque o Yasuo vai puxar, velho Não vai não Matei todo mundo, filho Ó, volta pra você aqui, o cara voltou Eu tô voltando Eu tô voltando, eu vou ficar na torre Pegado, pode ficar tranquilo, não precisa voltar, velho Ah, mora, os cara vai voltar Os cara tá voltando, velho Os imbecil voltou Ah, eu odeio lá Matou? Matei Bora Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo Deixa o exercício Eu tô indo Eu tô tentando Uta aqui, uta aqui, uta aqui Eu não tenho uso Dez segundos Deixa o Brawl tentando Vixi Não é atragalha, velho Faz isso aqui, faz isso aqui Faz isso aqui É isso Tibinha, vamos puxar as rotas, velho Já tem barão Ó, próxima luta eu vou ter a ult, a ult bugada, velho É culpa da morena É culpa da morena É zena morena Se eu vender essa bota, fazer mais um item de AP, velho Pra arrebentar a boca do balão, velho Vou fazer isso aqui, ó Meu Deus do céu, velho 1.168 de AP, eu não aguento mais esse jogo aqui, velho Eu não aguento mais esse jogo, velho 41 minutos na mandíngula É a luta da porta Puxa, velho Por que que eu não ganho a jungle, velho? De barão Acontece que eu tô saindo da base agora Aí, bora, 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 bora Mano, se eu te falar que eu sei de puxar um arão no mid, nós ganha a luta Eu posso dar o E aí, ué Tá ligado? Eu posso splitar e dar o R aí, doido Não, 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 não Eu tô chegando aí, eu tô chegando aí Luta aqui, luta aqui pra mim, luta aqui pra mim, ó No meio Não, eu vou matar, eu vou matar os outros, velho Eu, eu, eu voltei Eu voltei lá na frente, eu sou o Deus Eu vou matar todo mundo Toma Meu Deus Agora eu vou estuar, velho Esturei, 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 esturei Meu Deus do céu Mano, o dano que eu dei, rapaziada, que que foi isso? Chegou os minis, chegou os minis É o que? Você explodiu os caras Eu explodi ele, velho Eu nem vi ele, mano É GG, é GG, é GG Sim, brota Tomei Ele não vai fazer nada Alô, toma o rajadão Eu avisei É, rapaziada, dando total Leite game Eu falei que o leite game do dragão ia chegar Deixa o likezão Se inscreve no canal O que você achou dessa partida Tá, comenta aí Rede de sucesso aí na tela Vou de um ponto lá Pra assistir ao vivo na roxa E camiseta personalizada do Rodela Outfit of Legends Tamo junto